Olá, hoje estaremos falando sobre a leptospirose em cães. A leptospirose é uma doença causada por diferentes espécies de bactérias do gênero leptospira. Essa doença pode ocorrer em diferentes espécies animais. Pode ocorrer no cão, como já foi citado, em bovinos, em equinos, animais silvestres e inclusive no ser humano, sendo portanto uma zoonose. Porém, os gatos são resistentes. Os gatos não adquirem esta doença. Os cães adquirem a leptospirose através da ingestão de urina de ratos. Os ratos possuem hábitos noturnos e muitas vezes, quando nós enchemos a vasilha de ração dos nossos cães, os ratos vêm durante a noite para se alimentar daquela ração e acabam também urinando na ração e na vasilha de ração. Posteriormente, quando os cães se alimentam daquela ração, eles adquirem a leptospirose. O diagnóstico da leptospirose é feito exclusivamente pelo médico veterinário, através de exame clínico e através de exames laboratoriais. O tratamento desta doença pode ser feito com diferentes tipos de medicamentos, antibióticos, terapia de suporte, mas sempre exclusivamente pelo médico veterinário. Como dissemos anteriormente, os cães adquirem a leptospirose através da ingestão da urina de ratos. Então, a prevenção se dá em impedir o acesso dos ratos à ração dos cães. De que forma? Os sacos de ração devem ser guardados em tonéis de plástico. E devemos evitar de, durante a noite, encher as vasilhas dos cães. Então, a dica é, para evitar a leptospirose, vacine seu cão contra a leptospirose, evite que os ratos tenham acesso à ração dos cães, proteja a ração e combata os ratos. Mande sua sugestão através das redes sociais. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto